Primeiro, quero pedir-lhe desculpa porque tive que sair da sala para participar no programa da TSF que, imagino, é sobre o quê? Sobre a proibição do consumo de tabaco perto de edifícios públicos e em esplanadas. Portanto, a pergunta que eu lhe vou deixar agora aqui é sobre a hipocrisia que existe em Portugal. Porque todos falamos de que não podemos criminalizar o consumo de droga e que temos que ajudar as pessoas na sua reabilitação, e eu acho bem, acabei de dizer isso na minha intervenção anterior, mas ao mesmo tempo, hoje o Governo de manhã, através de algum seu assessor de comunicação, veio fazer saber aos órgãos de comunicação social que vai propor no próximo Conselho de Ministros a proibição de fumar ao ar livre junto a edifícios públicos e a venda de tabaco em máquinas automáticas. Ou seja, junto aqui da Assembleia da República, nós se calhar daqui a um mês podemos fumar crack, mas não podemos fumar tabaco. Se calhar podemos injetar com heroína, mas não podemos fumar tabaco. Se calhar até vamos poder fumar marijuana, mas não vamos poder fumar tabaco. Isto é uma enorme hipocrisia que acontece em Portugal, e acontece em Portugal também no combate à toxicodependência, e porque as pessoas toxicodependentes têm direito à sua reabilitação, mas as pessoas, cidadãos, que vivem em contexto urbano também têm direito à sua segurança. E de facto existe também a hipocrisia de que as forças de segurança, ou quem tem responsabilidade, fecha os olhos. Doutor, porque esta notícia não é de agora, e diz o seguinte, o negócio da droga na pasteleira movimenta 100 mil euros por dia, e estes 100 mil euros por dia são movimentados em seis bancas que estão estacionadas à beira da estrada, e todos que passam lá podem ver. Eu também passo muitas vezes aqui em pleno dia no bairro da Avenida de Ceuta, na Quinta da Cabreira, e vemos lá, junto aos carros estacionados, existem indivíduos encapuzados a vender droga com bancas, bancas tal e qual, bancas comerciais. Portanto, há uma enorme hipocrisia, e eu convidava todos os senhores deputados a passarem aqui no bairro da Avenida de Ceuta, onde também há uma relote de consumo assistido, mas onde o tráfico de droga continua a existir por causa da nossa hipocrisia.